Tava... O jogo tava crashando em certas circunstâncias. Não sei o que que é rubber bonding, mas é como um bug. Ranger Kickfire, às vezes, não tava sendo... Conseguido ser reusado. Vice Shield tava... Tava procando. O trigger é tipo procar, ativando. Quando você... Quando você não tava tomando dano... É, com alguns emotes dava pra ver... Ruben Ball é o puxão de camisa, tá, tá, tá. Entendi. Então eles mexeram no puxão de camisa. Ahn... Alguns emotes você queria ver por trás da parede, tiraram. A... A... A Centopeia, o Gusp, o Poison da Centopeia tinha um range maior do que era visível. Não entendi isso aqui. Character Backface? Ser exposta quando você estava entrando na Goblin Cave? Ah, era um bug, acho que, irrelevante. Tá... Então, existia um bug que o portal não estava respawnando no último circo da Goblin Cave. Porque teve uma partida que não spawnou pra mim, tá ligado? Que eu achei que eu não tinha escutado ou que eu não tinha achado, mas então não spawnou mesmo. Legal, coisa boa. Bom saber que eu perdi um set. Ahn... Arrumou um bagulho da Escape. Arrumou um lugar que você ficava atrapado nas tochas da Escape. Arrumou que... O HUD, né, do jogo estava... Uma resolução ruim. Aí aqui vamos ao que realmente importa. Fight Sword Mastery, que às vezes movimentos de speed by 10. Então, se você estiver usando o Fighter Sword Mastery, você ganha 10 de move speed. Vamos ver que perk é esse. Perk... Sword Mastery. Queen's Sword Type Weapon. Você ganha 2 de weapon damage e 5 de active move speed. E ganha 10 de move speed. Quando você está numa posição defensiva com a Sword. Então, isso aqui só funciona pra Long Sword, correto? Isso aqui é um perk que só funciona na Long Sword. A única arma que é considerada Sword é a Long Sword. Ou... Isso aqui só funciona na Long Sword. Porque não tem como você defender de Arming Sword, por exemplo. Arming Sword é uma Sword. Tá. Bom. Um pouco estranho, mas ok. Barbarian receives a... Sergerous Lung. Tá. Temos um problema. Eu não tenho Barbarian. Eu não consigo ver essa spell. Ok. Não tenho um Barbarian criado. Não dá pra criar. O máximo é 8 bonecos. Meu nome é inapropriado? Tá. O máximo é 8 mesmo. Eles não mexeram nisso. Mexeram no Barbarian Axe Specialization. Foi de 3 pra 5 de novo. Era 5... Abaixaram pra... Não, era 10. Abaixaram pra 5. Voltaram pra 5. Ah... Dá 30% pra habilidade com grito. Com grill. Com grill. Pra ação. Não. Não, não vi bigas. Ahn... Aqui... Esse buff no Barbarian Axe Specialization... Provavelmente o Barbarian vai poder voltar de Velen X e de Horsewing. Sim. Ahn... Tu viu os arcos que eles diminuíram o damage? Ahn... Só que os que ficaram na loja continuaram 39. Eu comprei 12 aqui. Já tem pessoal vendendo a 10k um arco de base 39. Ficaram na loja? É... É... O que ficou no market continuou 39. Não baixou. Só os que ficaram no inventário. Ahn... Por... O negócio. Vine chama de Vine, né? É. Ah... Provavelmente eles vão derrubar pra arrumar isso. Pode ser. Em últimos casos já tem. Tá. Eu vou ir lá. Continua lendo o patch. Valeu. Per... Ah... 39... É... A loja ia trazer certos bugs, né? Era esperado. Ok, ok. Isso aqui também... Um pouco irrelevante, digamos assim. É um bug, é chato, mas um pouco irrelevante. Pessoal, os itens que estão na loja não sofreram alteração. Obrigado. É... Eu tô ligado, Ful. Tô ligado. Mas ok, beleza. Ó... O Farum, o Cleric Divine Protection, que é uma skill do Cleric, quando você ativa, ganhava 30% de redução. Agora você vai ganhar 50% de redução. E o coldar é de 45 segundos. Só que a duração disso aqui é curto. Eu acho que eu também não tenho um Cleric criado. Eu não tenho um Cleric criado. Mas a duração é curta, não dura muito. É coisa de 3 segundos, 4 segundos. Mas é um buff... Forte. Forte isso aqui, tá ligado? Não sei quão forte. Salve, Arabex. Obrigado pela raid, mano. Obrigado, obrigado. Tamo junto, Arabex. Eu nem tentei jogar ainda, Arabex. Talvez também não consiga. Vamos ver. O Wizard recebeu uma Ice Mastery. Vamos ver como que é a Ice Mastery. Mudar a Ice Mastery. Agora é bonitinho. Ice Mastery. Killing damage with Ice Freeze. Dá um freezezinho no cara de 0.5 segundos. Tá? Então vai ser um... O cara vai dar uma travadinha quando você acertar a Skill de Ice. Mas a Skill de Ice... É só o Ice Bolt, não? Essa aqui é literalmente a única Skill de Ice. Não é tão útil esse perk ainda, mas tudo bem. Tudo bem. Ahn... Nerfaro. Ice Staff Mastery. Foi de 5 para 3. E agora o Ice Shield tem um cooldown de 5 segundos para ser ativado de novo. O que é o Ice Shield? Ice Shield é esse aqui. Que a pessoa toma... Ela toma 0.5 de... Segundos de... 20% de move speed e 20% de action speed. Então isso aqui vai ter um cooldown. Porque antes não tinha. O cara batia e já... Tipo... Cada hit que você tomava isso aqui ficava ativando. Tá ligado? Então o cara sempre ficava tomando slow quando te bate. Então ele vai tomar slow só no primeiro hit. É um nerf ok. Juntando isso com o nerf da Staff Mastery. E com o nerf... Nas Magic Staffs. Que tá aqui ó. The magical damage of all grades of Magic Staff has been reduced. Isso aqui eu acho que o Mage de Bonk está morto. Temos que testar. E ver se rola. Tá? Mas... Eu acho que aqui matou... O... O Mage de Bonk. Aí rolou um buffzinho no bardo de novo. Party Melody Protection. Hum... Isso aqui é um perk do bardo. Que enquanto ele tá tocando música... Ele ganhava 15% de edução. Agora ele vai ganhar 30% de edução. Isso é bastante coisa mano. É um puta buff isso aqui. Eu não sei se vai... Se vai começar a rolar mais bardos musiqueiros no meio de lutas. Mas isso aqui é muito forte. Isso aqui é muito forte por exemplo pra o que? Você tá jogando num buff ball. O... O cara... O cara tá vindo tocando acelerando, alegre, qualquer coisa. E tu dá hit nele... Ele tem 30% a mais de... De redução. Tá ligado? Isso é bastante coisa mano. É bastante coisa sim. E é 30% a mais. Então é forte isso aqui. Esse buff aqui é perigosíssimo. Isso aqui eu acho que deixa mais forte o buff ball. E com o nerf de Hunter e Mage de Bonk... Buff ball ganha uma força gigantesca de novo, tá? Muito grande. Buff ball fica esquisito. Aumentou o range do Dean of Darkness e aumentou o range do... Feast of Shield. Dean of Darkness é do tambor, né? Qual que é o Dean of Darkness? Ah, é. Dean of Darkness é do tambor mesmo, tá? Então aumentou o range desses dois. São os dois skills de dano. E estão querendo que o bardo seja viável você ficar tocando música de dano no meio da luta. Não sei se é não, viu? Acho que não. Quando isso aqui se torna viável, o bardo se torna broken. Então isso é perigoso. Aumentar o cooldown do Blow of Corruption de 15 para 18 segundos. Não muda muita coisa, mas ok. É um nerf. Reduzir o dano das Franciscas. Faz todo sentido. Mano, a Franciscas tava um bagulho escaralhado de forte. Era muita força na Franciscas. Era muito dano. Você matava aquelas papéis em tipo duas Franciscas, três no máximo. Era muita coisa. E aí reduzir o dano do Recurve e do Longbow. Cara... Eu não vou mentir. Eu acho isso aqui estranho, tá? Tipo assim, vamos lá. Contra a classe papel... Diminuiu dois de dano no Recurve e diminuiu três de dano no Long. Pra vocês já saberem quanto é. Contra a classe papel, pode ser que não mude muita coisa. Você ainda vai ter que continuar acertando dois Headshot. Ou um Headshot e um peito. Ou... Três peito. Vai ser meio que isso ainda, tá ligado? Só que quando você pega uma classe Tanker e você vai tirando dano do Hunter. Principalmente o Hunter Mid Game ali. O Hunter End Game... Ele vai ter perdido seis de dano. Então de vez eu bater 126, eu vou bater 120. Só que isso é colado com o Dummy. Porque o Hunter já teve um nerf de distância. Então o Hunter já vem perdendo dano, patch after patch. Então tá começando a ficar perigoso, tá ligado? O Neko... Ele tem a vantagem de... Tipo, o Hunter nunca vai estar fora completamente. Porque ele tem o dano e a distância. Mas por exemplo, você perdendo esse dano... Se chega um Clerico Tanker ou um Fighter Tanker... Irmão... Tu não mata. Tu não mata o cara. Tá ligado? Tu tem que correr muito o mapa pra matar o cara. Muito, 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 muito mesmo. Aí onde que você mata o cara? Na ruínas. Na ruínas você tem uma chance. Agora, Ice Cavern... Que tem porta em todo lugar pra você se esconder e você não ter uma visão clara de matar o cara. É... E Goblin Cave... Você não mata. Você não tem como caitar um Fighter tanto tempo assim. Não dá. Não tem como você mata... Tipo assim... Na Goblin Cave você dá 15 flechadas no cara. 15 headshots, sei lá. É... Complicado, tá ligado? Mas... Vamos ver como vai ficar na prática. Teoria é uma coisa. A prática é outra. Ahn... Mexeram no... Na Sniper não. O Endless Crossbow. Ah, o Slow que ela dá foi... Nerfaram, na verdade. De 2 segundos pra 1.5 segundos. E... Além disso, diminuíram o quanto que dá Slow. Antes dava 55, dá 45. Não entendi porque fizeram isso. Pô... Necessário. Necessário mexer nisso aqui. Completamente desnecessário. Gorda, meu... Bailãozinho, velho. Obrigado pelo... Pelo sub, papai. Um ano, hein, bailão. Mas obrigado, viu, bailão? Por essa frase maravilhosa que você mandou aí. E eu queria upar esse vídeo pro YouTube. Filho da puta. Mas tá bom. Ahn... Tamanho do Ice Cobalt foi reduzido. Sei lá. É umas mudanças desnecessárias. The Sold By Tab has been removed from the market. O que é esse The Sold By Tab? Será que eram os itens que, tipo, tu clicava aqui e já tava vendido? Tava demorando um pouquinho pra sair? Eles agora mexeram pra... Pra ficar mais preciso isso? Amiga, que coisa pra se guardar? É sim, bailãozinho. Que coisa pra se guardar, mano. É isso, papai. Obrigado, bailão, pelo sub. Isso aqui eu achei legal. Uma mudancinha... Um detalhezinho ali. Nada muito importante, mas é legal. E agora as quantidades vão mostrar o preço individual, né? Por exemplo, tu chega aqui pra comprar um powder. Antes você tinha que vir aqui... Não, pra achar, talvez, assim. Então aqui agora aparece o preço individual dele e também a ordem. Então, tipo, o mais barato é esse. Ficou bem melhor pra comprar. Ah, mostra quem tava vendendo. True, 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 true. É, agora não tá mostrando mais quem é o vendedor. Ah, legal, legal. Será que tava rolando muito, tipo, pô, não vou comprar porque eu não gosto desse cara? Será que tava rolando isso? Eu não duvido, tá? Improved load speed when running the game process. Melhoraram a tela de loading durante a partida. E Japanese Location foi readaptado. Teve uma melhora. E aqui é a mensagem dos devs, né? Eles... Nesse hotfix eles focaram em... Em... Arrumar alguns bugs. Melhoraram a performance do servidor. E a estabilidade. Balancearam algumas coisas que eles sabiam que tinham problema. E ajustaram... Algumas classes que estavam sendo menos utilizadas. Esses ajustes vão continuar sendo... Sendo feitos para o futuro. E aí aqui eles... Dão aqui oficialmente anunciando... Que a Season vai durar mais uma semana. Eles estenderam a Season por mais uma semana. E após o fim da Season vai ter duas semanas de preparação para o wipe. Então a gente vai terminar a Season daqui uma semana. 7 dias e 7 horas termina a Season. Então quem não pegou Demi-God, quem não pegou Rank Verde ou qualquer coisa do tipo. É agora a hora de pegar. E... Depois disso vai ter duas semanas de testes. Então eles vão aproveitar para testar tudo o que eles querem testar nessas duas semanas. Para lançar o wipe redondinho, digamos assim, tá ligado? É... E aí uma coisa que eles não colocaram, mas que também teve alteração... Foi alguns pendantes, né? Eles alteraram alguns pendantes. Eles colocaram o beer pendante. E o ox pendante. Eles colocaram um novo design para eles. Então o ox, que é o de STR, agora é esse touro. E o beer pendante é a garra. Eles estão colocando um pouco o design de cada um dos pendantes, né? É algo legal. Eu acho legal ter essa diferenciação para você não ter que ficar aqui assim, tipo, olhando um por um, tá ligado? Eu acho bem legal. Mas é isso, rapaziada. Mas é isso, rapaziada. E aí E aí E aí E aí E aí